Gente, boa tarde. Primeiro, agradecer, lógico, a Deus acima de todas as coisas. Agradecer a igreja, em nome do pastor, por ter percebido a importância de se associar à educação, família e igreja, para que a gente possa cuidar literalmente do dia a dia das pessoas. Agradecer a gruta e a toda a educação por acreditar num projeto, num tratamento, que possa ser faltado literalmente de educação para melhorar a vida da gente. Agradecer a todos os secretários que continuam acreditando nesse projeto. Agradecer às pessoas e pedir desculpa por toda vez que o poder público não consegue mitigar o prazer livre ao dia a dia de cada um de vocês. Não é por falta de vontade, não é por falta de inteligência, mas acima de tudo, existem dificuldades, dificuldades que vocês conhecem tão bem quanto todos nós. São dificuldades que vão sendo vencidas com o tempo. Não é nada mais importante para uma sociedade do que o processo educacional. Existe um estabelecimento de poder público que seja mais significativo do que uma escola. A segunda porta de qualquer cidadão, de qualquer criança, deve ser a escola. A partir do momento que alguém sai de casa, a partir do momento que sai do lar, que sai da família, é preciso que seja recebido pelo processo educacional. É na escola que boa parte dessas crianças vai passar grande parte de suas vidas, grande parte do seu tempo, seja brincando, seja aprendendo, convivendo, seja entendendo as dificuldades, as diferenças e se tornando, acima de tudo, meninas, adolescentes, meninos, adolescentes e homens, futuros homens e mulheres melhores. Não dá para se pautar por uma sociedade que não tenha a sua raiz na educação. Não dá para viver uma sociedade que ainda falta água, saneamento, bairro, iluminação, transporte de qualidade. Mas isso tudo é um processo evolutivo. Isso tudo definitivamente vai ter que chegar, vai ter que acontecer. Mas, para que isso tudo aconteça, existe uma só coisa, a consciência. E essa conscientização não começa pela escola, depois da família, depois da escola, depois da igreja. É fundamental que cada cidadão exista, literalmente, aquilo que eles chamam de cidadania. Um, o seu desejo de viver melhor. Dois, a sua indignação que modifica. Não adianta se indignar e não trazer melhorias. Não adianta se indignar e não trazer boas propostas. A indignação não precisa ser uma força que modifica. Não adianta ficar indignado e não trazer o que é de melhor. Então, eu tenho certeza que, para vir a cena, as coisas vão melhorar. Tenho certeza que as pessoas em vir a cena precisam dessa melhora. Tenho certeza que as pessoas em vir a cena estão dando exemplo para a gente, em todos os dias, superação e perseverança. E é essa perseverança que a gente vê quem precisa trabalhar, quem ainda paga 400 reais por uma creche. É, em nome dessas pessoas que a gente precisa ajudar o tempo todo para que elas possam ajudar a gente. Vocês imaginam o seguinte, daqui a pouco a gente vai estar muito mais velho do que está hoje. Daqui a pouco, são essas crianças que vão estar cuidando da gente. Se a gente não entender que agora é fundamental cuidar muito bem dessas crianças, quem é que vai ajudar a gente? Então, em nome dessas crianças precisam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor. Eu agradeço a todos os membros que têm insistido em acreditar que as coisas podem ser diferentes e, consequentemente, um pouco melhor. Deixo assim, o meu compromisso em tentar ajudar a cena, deixo também o meu pedido de desculpas. O poder público, quando ele não consegue resolver, tem que prestar contas. O poder público, quando não consegue qualificar, não consegue melhorar a vida das pessoas, ele tem que fazer a sua minha culpa. E a gente deve muito ainda à população do Piraceno, como deve também, em boa parte, a outros locais de Macaé, como ainda deve a Nova Esperança e Nova Holanda, como ainda deve o Lago Mar, como ainda deve as Malvinas, como ainda deve as Ajuda, como ainda deve a Botafogo, como ainda deve o local. O poder público de Macaé deve tanta coisa ainda que espero que um dia ele possa pagar. Esse dia não vai ser amanhã, esse dia não vai ser daqui a uma semana, esse dia, infelizmente, não vai ser tão breve. Mas a gente não pode desistir de lutar por dias melhores. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês. A minha desculpa na qualidade, meu pedido de desculpa na qualidade hoje de prefeito, sou prefeito porque eu me ofereci para ser, ninguém me obrigou a ser prefeito. Eu não fui ungido para ser prefeito, eu me propus a ser prefeito e contei com o entendimento de boa parte das pessoas. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, acima de tudo, eu pedi desculpas. Agora, toda indignação precisa ser canalizada por mim. A indignação que se perde em coisas pequenas, menores, não justifica. É bom quando a gente acorda com coragem, com muita coragem, mas muita coragem para fazer o bem. No dia que a gente acorda com coragem, com muita coragem, com muita coragem para não fazer o bem, é melhor voltar para a cama dos lindos do povo. Um grande abraço para vocês, obrigado por tudo. Espero que essa escola possa ser o início de dias melhores para ir à cena. Muito obrigado, um grande abraço. E agora, vamos convidar os acordos para o descerramento da placa inaugural.